Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje, diretamente de Portugal, o José Simões, fundador do ZenClub. José, cara, obrigado demais. Obrigado eu pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Boa, vamos lá. Cara, apesar de ter falado de Portugal, tem uns anos já que você está aqui no Brasil, né? É, oito anos já. Oito? Boa. Vamos, assim, eu estava na minha pauta aqui, a gente entrava direto na ZenClub, só que no nosso, até pra avisar pra vocês, aqui na nossa conversa antes, no nosso café ali, você começou a contar umas coisas que eu achei bem interessante, então acho que vale a pena a gente dar uns passinhos pra trás, desde até um pouco da sua startup, depois ali um pouco da FIT, né, que você ficou como executivo lá, e aí a gente entrar um pouco no nascimento da ZenClub, pode ser? Vamos lá. Claro. Cara, só pra dar um contexto, tá? O meu background é engenharia, telecomunicações, informática, e depois que eu terminei o curso, fui trabalhar pra uma startup, fiquei super apaixonado pelo conceito, na época nem era startup, era uma empresa pequena. E isso foi lá em 2006. Daí, não sei como coincidiu isso, tá? Mas eu decidi fazer doutorado, acho que eu queria ir por outro caminho, e quando terminei eu só sabia que eu não queria trabalhar numa empresa grande, eu queria ter uma experiência igual àquela que eu tive. só que eu não sabia nada sobre e decidi criar uma startup. Assim mesmo. Cara, eu fui pra um programa de aceleração, sabe, onde eu ensino Business Model Canvas, tudo mais, e daí, no final, recebi um investimento e decidi começar. Então, é uma startup de marketing mobile, era meio que um Foursquare com Groupon, na época, sabe, um peixe urbano aqui do Brasil, e com loyalty. Cara, e foi muito interessante, tá? Foi a minha primeira experiência onde eu tive o contato com o Growth. Acho que, talvez um, eu nem sei se eu posso falar isso, um Growth Hack, mas um dado interessante que a gente usou, na época, para crescer, foi arrumar um investidor mediático, tá? E... O que é um investidor mediático? Ele era bem mediático? Era. Bem mediático, ainda hoje. Mas, a ideia é o seguinte, você gasta muito dinheiro pra adquirir clientes, né? E o que a gente pensou foi, e se a gente arrumasse alguém que ajudasse a gente a crescer? Era um produto B2C, onde, para o negócio dar certo, a gente precisa de muitos usuários. E, você sabe, que é muito caro adquirir usuário, né? Cada dia que passa, fica um pouco mais caro. E a gente achou ali uma oportunidade e tinha um contato, o nosso investidor já tinha esse contato e a gente decidiu arriscar. E quem que foi esse investidor? Sabia que você ia perguntar isso. Cara, foi Cristiano Ronaldo. É mesmo? É. Foi o primeiro investimento em startup do Cristiano. E foi muito interessante, porque quando foi anunciado, o site caiu. Então, foi o primeiro aprendizado ali, que talvez a gente não estava preparado. Sim. E, talvez alguns anos depois, posso dizer, talvez não foi a melhor opção, porque... Foi numa época quando a gente ainda não tinha Product Market Feet. E, apesar de trazer todo o mediatismo, e em Portugal, que foi onde a gente lançou a empresa, talvez boa parte da população conhecesse a empresa, da mesma forma que ela cresceu, ela rapidamente saiu do mercado. Então, e foi um pouco isso que, curiosamente, acabou me trazendo até o Brasil. Pausa nesse episódio incrível, para a gente poder fazer aquele momento de abá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa, realmente, para poder deixar a gente bem afiado. Dá conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dá conta de filho também. De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas para a gente aí, pessoal. Por favor, sempre mais latas. Porque aqui do escritório já está acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swylo, que está há algumas temporadas com a gente. A Swylo é o primeiro unicórnio, a primeira empresa, que se tornou ali um bilhão de dólares de evaluation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários um cartão. Esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes, aceito no Brasil inteiro. Então, o funcionário escolhe como ele vai gastar o benefício dele. Muita flexibilidade mesmo no uso. Exato. E aí, você... Então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swylo. Tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né? Onde a gente tem uma comunidade de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que têm desafios similares, né? Que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. Quem mais, Thay? Tem live, tem happy hours, se junta para os eventos. Eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de Growth e de Marketing que está disponível e é muito barato ainda por cima, né? E num preço ridículo, né? Inclusive, tem um que aumentar o preço também. Então, já acessa aí, growthleaders.academy. Tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa. Então, bora voltar para o nosso episódio incrível. Bora. Eu estava já num processo do phase-out da empresa, a gente não conseguiu captar mais dinheiro depois. Só uma pergunta. De fato, foi um problema bem de... Até conseguiu o volume ali de gente, mas como não tinha o uso, as pessoas... A gente, imagina, você queria matar a mosca com uma bala de canhão. A gente estava muito concentrado numa região específica, com poucos... Era um negócio B2B2C. Então, eu precisava dos dois lados. Era meio que um marketplace. Marketplace, né? E a gente não tinha supply suficiente para o tamanho que aquilo atingiu. A gente não conseguiu crescer o lado supply rápido o suficiente. E acabou meio que perdendo o interesse, porque ficou muito concentrado numa cidade. Aliás, numa região da cidade. Só que todo mundo ouvia falar e não podia usar. No país inteiro, mas não conseguia usar. Exato. E acabou meio que... Enfim, obviamente que... O cara era jogador de futebol. Não era... Não fazia parte do time de marketing do Zen Club e não ia ficar sustentando esse negócio. Do Zen Club, não. Na época não era Zen Club. Era mobito na época. E acabou que não deu certo, mas foi um baita aprendizado. Legal. Até nessa linha, né? A gente entrevistou aqui nessa temporada o empresário do Alok. Legal. E eu não lembro se foi no episódio em off conversando com ele que eu perguntei assim, cara, mas... Quão fácil é você se seduzir pelas coisas, né? Pela fama, pela... Uma certa audiência e tal. E a audiência dele gigantesca. O quanto que você... Esse efeito de microfama ali gerada por essa história do Cristiano Ronaldo te ajudou por um lado ou te atrapalhou por outro? Até pessoalmente como empreendedor mesmo. Cara, eu acho que ajuda na medida em que abre portas. Então, assim, não havia ninguém com quem eu não conseguisse conversar. Tendo essa base. Não só dele, mas também do time por detrás, do investidor em si. Até porque Portugal é um mercado um pouco menor, né? O lado negativo é que distraiu do negócio. Eu acho que em vez de a gente focar no que importa, a gente ficou meio iludido com esse acontecimento, achando que isso resolveria os nossos problemas mais estruturais, de product market fit, de crescimento, do supply. E acho que o tempo mostrou que não. Boa. Nessa jornada aí, foi dali que você acaba vindo para a Dafit, né? Vindo para o Brasil. É, foi muito curioso, cara. Eu estava começando a olhar para o mercado, ver o que é que eu vou fazer agora. Eu tinha ficado apaixonado pelo mercado de startups. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 27, 28, por aí. E, cara, fiquei fascinado de trabalhar com empreendedor todo dia. E acabou que um investidor me ligou um dia da Alemanha. Falou, cara, tem aqui uma oportunidade X. Da Rocket. Da Rocket. Era o CPO da Rocket na época. Ah, quem sabe, né? No dia seguinte, me ligou um fundador da Dafit. E aí? Explicou um pouco do projeto. Um projeto aqui, três meses, você vem ajudar a gente. Talvez, se der certo, a gente continua. Falei, quer saber? Tá bom. Três dias depois, eu estava no Brasil. É mesmo? Foi assim, tá? E era um projeto de três meses com um foco muito específico. Eu estava com um desafio de... Não sei se você lembra da época. Era muito retail e queriam ficar um pouco mais fashion. E, querendo ou não, como CEO, como empreendedor, você acaba ganhando muita experiência de como criar um produto. Não é? Como crescer, como fazer as coisas de um jeito mais sutil. E acho que foi essa experiência que me deu essa... Trouxe essa oportunidade. Cara, foi muito legal. Porque, apesar de eu não entender nada de moda na época, olhei para o mercado e foi, curiosamente, através de alguma estratégia de growth, que acabei ficando lá quase quatro anos. Na prática, então, de fato, o seu papel nem era uma contratação. Era uma consultoria, sei lá, alguma coisa assim. Os caras já tinham, acho que, em mente ter alguém que pudesse ficar depois. Mas eu tinha esse desafio específico. Como é que a gente migra de um mero retailer? Que você, naquela época, isso foi em 2014, você abria qualquer site de e-commerce e só tinha banner. Esse era banner, banner, banner. E eles sabiam que não era essa a tendência, mas não queriam perder o foco na conversão. Porque eram muito drivados para números. Cara, fiquei impressionado. Quantidade de controlos e monitoria que eles tinham na época. Qualquer coisa que você fazia lá, eles monitoravam. Foi incrível demais. E foi curioso, porque... Com dois, três testes A, B, e não foi muita ciência, foi olhar para o que os que faziam bem faziam, a gente conseguiu não só tornar o site um pouco mais apelativo, do ponto de vista de marca, desejo de consumo, e ao mesmo tempo melhorar taxas de conversão. Então, acho que foi aí até, na verdade, que começou de forma estruturada o meu trabalho com growth. Eu acho que só na Dafit, em pouco menos de quatro anos, eu devo ter feito mais de 150 testes A, B. Foi bem legal. Enfim, acho que com o passar do tempo, explicando aqui também um pouco da trajetória, começou a dar aquele friozinho na barriga de, cara, eu preciso de algo mais. Na essência, eu acho que eu sou empreendedor. Eu gosto de ter aquele upside do resultado do meu trabalho. Tem um pouco do risco também, né? Tem um gostinho do risco. Cara, o cara que sai de Portugal, três dias depois recebeu um telefonema, eu nunca tinha ouvido falar da Rocket, nem da Dafit. Gosta de risco, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu estava com algumas ideias já na época de criar um negócio. Numa fase inicial, até pensei no Venture Builder. Cara, não recomendo, porque criar um negócio já é difícil, quanto mais tirar vários ao mesmo tempo. E foi isso. Curiosamente, tive a sorte de um amigo empreendedor me apresentar o meu atual sócio, o Rui. O Rui. Os dois estávamos aqui no Brasil. Falou, cara, vocês têm que se conhecer e tal. A gente marcou um almoço aqui em São Paulo mesmo. Cara, eu fui curioso. A gente levou as nossas namoradas da época e a gente se encontrou para almoçar, ficou junto até às 10 da noite, trocando de ideia. Ou seja, eu teve ali um match cultural e nessa troca de ideias, eu entendi que ela estava querendo começar um negócio. Ela é médico. E eu estava já com uma ideia de fazer algo na área da saúde. Só que eu tinha a experiência passada de, cara, você não pode saltar para um negócio assim de cabeça sem ter alguma coisa, ter algum product market fit. Sinais de tração, sinal de... Mas ainda assim eu queria começar. Como é que eu resolvo essa bucha? Daí, conversando com o Rui, a gente entendeu que talvez estava em momentos diferentes. E ele disse, cara, se você quiser ir ajudar financeiramente, eu topo ir começando full time e você part time. O que você acha? Aí, fechou. Daí, a gente contratou uma pequena equipe. O salário que eu ganhava dava para pagar um pouco dessa equipe. Ele ficou dedicado full time. E, cara, durante um ano e sete meses foi assim que a gente rodou. Eu fiquei full time da FIT. Chegava em casa, final de semana. A gente era praticamente vizinho. E morava na casa um do outro, trabalhando. Ficou durante quase dois anos. Só eu, full time. Mais um ou dois devs. E mais alguém ajudando. Até que eu decidi dar o salto. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. E aí, dar até um passo para trás. Eu e a Thay, a gente criou o Deep Growth. A gente fala que para ter conversas que a gente queria ter para a gente mesmo. Só que a gente via que eram conversas tão boas que vale a pena a gente externalizá-las para o mundo ali. E esse especialmente é um tópico que me interessa bastante porque aqui o GLA foi exatamente isso também. Dois anos no paralelo. Noites e final de semana. E tudo que dá. Até que também a gente, mesma coisa, decide fazer isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que me fazem bastante e eu geralmente não sei responder. Então talvez você consiga me responder. Mas é legal conversar com alguém que passou por algo parecido. Porque as pessoas me perguntam, por exemplo, cara, como? Como que dá conta? Como que... Da onde que vem o gás? Para poder... Eu tenho uma tese minha aqui que é uma respostinha bem da minha boca. Então espero que ela só complemente a minha. Mas, cara, como ficar dois anos tocando um negócio em paralelo? Duas coisas certamente demandam muita energia. Boa. Cara, eu acho que cada um tem sua resposta. No nosso caso, começou com um drive muito pessoal. Por exemplo, para o lado do meu sócio. Eu acho que ele teve uma questão familiar. Onde a mãe... Teve um problema de saúde mental. A gente estava atacando precisamente esse problema do acesso, do estigma e dos problemas associados. No meu caso, era diferente. Um dos aprendizados que eu trazia do passado era que a gente deveria começar por algo mais nichado. Eu falei, cara, nunca pensei... O objetivo inicial era medicina. Mas, cara, não estava regulado na época. Saúde mental já era semi-regulado. Ou seja, já... Não era consulta de terapia, mas era aconselhamento terapêutico. Era algo parecido. Tinha uma gray area ali. Exato. Tinha áreas em cinza. Tinha gray area, mas já operava. O Conselho Federal de Psicologia já permitia atendimentos online. E... Cara, estou seguindo o by the book, não é? No passado, tentei fazer uma coisa... Era um programa de loyalty para tudo. Imagina, não faz muito sentido pensando agora em retrospectiva, né? Ou pelo menos, ainda ninguém conseguiu fazer isso bem feito. E... Falei, cara, me parece uma boa oportunidade, mas confesso que era um mercado que eu não conhecia. Mas depois que a gente rodou o protótipo, eu decidi experimentar. E o curioso, assim, a primeira sessão, eu falei, não senti nada. Mas eu lembro que na terceira sessão deu uma coisa assim, eu falei, cara, é isso. Eu também tenho alguma coisa que eu quero tratar, que eu quero resolver na minha vida. e, cara, anda para a frente, senti poucas sessões terapia e algumas experiências, eu me tornei o produto do meu produto. E acho que talvez esse tenha sido o meu drive para chegar onde eu acabei chegando. Aquilo que começou como uma ambição de negócio se tornou meio que uma missão, sabe? Tanto é que numa ideia dessa jornada, depois a gente pode até falar sobre isso, falei, cara, eu tenho que levar isso para o meu país, tenho que levar para Portugal. Foi um, digamos assim, do ponto de vista de negócio, talvez não uma boa decisão, mas de missão, mas de missão. E ainda hoje a gente tem alguma conexão com Portugal, tem parte do time lá, mas eu acho que, cara, não sei, depois que você experimenta, está no sangue, respondendo a sua questão, sabe? Eu acho que, não é que eu não me veja trabalhando para outros, mas eu gosto de criar, eu gosto da aventura, eu gosto de arriscar, mas acima de tudo, eu gosto de resolver problemas. O que que, aí vem uma outra pergunta aqui na minha cabeça, o que que são indicadores, ou talvez até sinais, indicadores, talvez esteja formal demais aqui, mas o que que são sinais que você foi coletando ao longo dessa jornada, especialmente nesse período ainda de jornada dupla, que foram, você falou um já, que é do próprio produto e você entender como aquilo ali fez bem para você, logo poderia fazer para o outro, mas o que que foram alguns sinais que foram acontecendo ao longo da jornada que você falou assim, pô, parece, beleza, parece fazer sentido, vamos mais um pouco. Legal. A gente, desde o início, tinha uma espécie de North Star Metric, não é? que era o número de sessões. No fundo, é um indicador que ou você está conseguindo impactar mais gente, ou as pessoas que você captura ou traz para dentro da plataforma estão fazendo com mais frequência, então esse sempre foi o nosso indicador. Eu lembro todo dia olhar ali para o Stripe, ver o número de vendas, o número de sessões e ver esse número crescer dia a dia, então, sei lá, semanalmente, eu lembro, primeira semana, cinco consultas. Cara, pouco. Na segunda, Mas na primeira semana é do caralho, esses cinco. É, que é família e amigos, né? Mas ainda assim, é legal. E aos poucos, você começa a ver a ordem de grandeza mudar, sabe? Então, das dez por semana passa para cem por semana, passa para as mil por semana. Eu confesso que eu não lembro com quantas a gente estava, na época que eu decidi dar a volta, mas na verdade coincidiu com o nosso primeiro investimento anjo, tá? Então assim, eu acho que um indicador é que tem outras pessoas além de você que acreditam no que você está fazendo. Então, não sei se é a melhor forma, tá? Não sei se eu recomendo para todo mundo, até porque a gente teve alguns desafios com esse investidor, você teve que comprar de volta. Eu tenho experiências com isso. alguns aprendizados. Mas, eu acho que é uma primeira prova de que talvez você está pronto para ficar full time. Quando tem outras pessoas que olham para o seu negócio com um olhar de também querer ganhar dinheiro com ela. Boa. Quando, quando, até explicar o porquê dessa pergunta, na verdade. porque uma das coisas que na minha cabeça responde a essa pergunta que eu te fiz, acho que tem sim uma lógica de um propósito, de uma ambição e tal que é difícil de você explicar, sei lá, está dentro de você você tem vontade e você dá seus poucos, beleza. Mas eu acho que a outra coisa que eu acho que é muito necessário é assim, ao longo da jornada de fato ficar atento a talvez coisas pequenas que dão mais uma dosezinha de energia. porque, cara, é uma jornada super complexa, difícil e tal, então, se você só espera o momento que vai ter, sei lá, 100 mil sessões no mês, cara, até lá é muita dor, né? Então, o que eu fico, quando eu raciocino assim, eu fico pensando, cara, o que foram as coisas que me deram gás, né? E aí, eu fico vendo isso, de tempos em tempos tem uma, alguma coisinha que acontece que, pô, eu tava cansado e aí foi de novo, e aí foi de novo. E aí chega um ponto que, acho que até o, eu não sei se é um negócio saudável também tocar dois negócios ao mesmo tempo, até do ponto de vista de saúde mental, né? Já que esse é a temática, mas, mas na minha cabeça é um pouco assim, eu nunca consegui, porque foi bem espontâneo, mas eu acho que tentar achar essas coisinhas te tira daquela, das uns momentos mais duros da jornada, né? Como eu te falei, no meu caso, curiosamente, foram muito mais momentos pessoais de subjetivos do que propriamente objetivos do negócio. Obviamente que a validação externa é importante, mas teve, como eu te falei, o momento onde eu mesmo me beneficiei com o meu produto, sendo que, inicialmente, eu achei que era um negócio de nicho, é só pra quem tem problemas mentais. E hoje em dia, parte do nosso trabalho é educar o mercado, de que todo mundo precisa, precisa não é uma palavra forte, mas poderia se beneficiar em se conhecer, em endereçar alguns desafios e, enfim, evoluir também emocionalmente, tá? É igual a academia no final do dia, né? Nem todo mundo, você não precisa, mas se você fizer, vai ficar melhor. É, tem gente que tem problemas crônicos, se não fizer, vai ter realmente consequências, né, complicadas, e tem outros que podem se beneficiar, acho que a pegada é essa, né? Sim, sim. Você falou de um negócio aí, totalmente fora da pauta aqui, mas é porque é um dos nossos princípios de produto no Merlin, né, que eu tava te explicando, que a gente fala que é comer da própria ração. A gente é doente, psicopata, a gente usa o Merlin para todas as coisas que a gente consegue usar o Merlin, a gente usa. Então, isso faz da gente se beneficiar muito do nosso produto e isso faz a gente também ver a quantidade de problema e desafios ali que tem na jornada e vai ter mesmo, né, paciência. Isso é uma coisa cultural ali para vocês também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem um produto, começou a B2C, mas acabou desenvolvendo para B2B. Então, é um produto que a empresa usa. O time de people é talvez dos melhores, é talvez o nosso melhor cliente. Na medida em que dá muitos insights, traz muito feedback e traz ideias, inclusive. É curioso, a gente tem uma funcionalidade no produto que tinha muito pouca adoção, que é um diário emocional. E o time de people tinha um desafio que era, cara, como é que começa? As pessoas estão engajadas, não estão? Como é que elas estão se sentindo? E a gente tem um all hands semanal. e do nada o cara teve a ideia de, cara, vamos começar a usar essa feature para fazer o check-in no all hands. No all hands, é. E, cara, hoje em dia a gente tem uma taxa de adoção de uso do nosso produto, não sei se é mensal ou se é semanal, de 80%. Então, 80% da empresa usa algum tipo de funcionalidade do nosso produto. e às vezes por conta de triggers pequenos que o time pode ter e hoje em dia então eu levo essa informação para o time de CS e falo, você sabe, pode engajar o seu time através da plataforma Zen Club. Você tem um case interno dessa? Temos um case interno, infelizmente temos cases externos também, mas a gente aprende muito, a gente descobre bugs usando o nosso próprio produto, descobre oportunidades e, pá, não dá para fazer isso, seria muito legal porque tem essa situação que eu não consigo usar por conta disso. Daí, traz insights e feedback para o time de produto e growth e, obviamente, a gente acaba iterando com base nesse feedback. Massa. O que que, ainda falando de produto e desse início, você falou de um dos aprendizados que você trouxe da última empresa que foi a história do nicho, de começar por um pedaço, um problema mais claro, mais evidente e tal. O que que foram outros aprendizados que você já, meio que imediatamente, já entendeu que tinha que fazer diferente na Zen Club? Cara, eu acho que depende muito do momento, do momento, do mercado, mas, sei lá, você perguntou, ah, da resiliência, do início, uma das coisas que a gente teve que olhar foi para o dinheiro. Acho que, hoje, as pessoas criam startups, empresas, às vezes, achando que é sexy, que é legal, que todo mundo vai ficar rico, mas, no final do dia, uma empresa, um dos principais objetivos é dar dinheiro. Sim. Não é? E é muito legal quando você tem recursos limitados à forma que isso está a obrigar a pensar. Então, um dos aprendizados, e acho que hoje em dia a gente está numa fase dessas do... A gente, o mercado como um todo, né? Incerteza global, o que é que vai acontecer no mercado e a gente é obrigado a controlar custos. E eu acho que isso obriga você a focar naquilo que é importante. Então, talvez um dos aprendizados que está relacionado também com o nicho é o foco, tá? Talvez é uma forma mais ampla de falar do nicho. O Zen Club, hoje, é um negócio complexo na medida em que a gente tem três grandes verticais. A gente tem um produto para usuário final, tem um produto para empresas e tem um produto para especialistas de saúde mental. E é complexo. Isso é o lado supply do seu marketplace. É o lado supply que está evoluindo para um SaaS. Para um produto próprio. Ao fim de seis anos e meio a gente acabou desenvolvendo uma plataforma, um consultório digital para profissionais de saúde na área de saúde mental e emocional. Ele começa como um supply do marketplace e hoje ele passa eventualmente a um produto próprio e toda essa visão. Então, é complexo no dia a dia gerenciar os recursos e eles estão conectados de alguma forma. Então, foco é muito importante. Então, teve uma fase do nosso negócio onde, não que a gente abandonou o B2C, mas a gente decidiu vou ter que dar foco no B2B porque era lá que a gente estava crescendo mais, era lá que a gente estava ganhando mais dinheiro e foi importante. acho que outro aprendizado é, sobretudo quando você recebe financiamento, né? Você tem dinheiro e agora, né? Você quer crescer rápido, você começa a contratar e acho que outro aprendizado foi às vezes menos é mais. O resource constraint, ou seja, quando você tem recursos limitados, obriga você a pensar mais estratégico. Então, sei lá, hoje o Zen Club tem cerca de 120 pessoas, a gente já chegou a 160, 170. eu acho que isso talvez seja o ponto mais importante que a gente tem hoje, que é focar, definir como é que você valida sucesso nesse momento do seu negócio. Óbvio que isso tem que ser alinhado com investidores, com sócios e dentro da empresa, mas eu diria que foco talvez tenha sido a coisa mais difícil de fazer na empresa hoje. É, até porque tem muita oportunidade, tem muita coisa legal para fazer, muito problema para resolver, né? Você falou do B2B, mas então você ainda, entre aspas, mesmo com a experiência do B2C antes, começa o Zen Club com o viés B2C de novo? Sim. Eu acho que são fases do mercado. Eu acho que o Zen Club e essa área da saúde mental é um mercado em criação. Não é uma demanda que já existe. Você já ia no supermercado, já havia programas de fidelidade antes. As pessoas já iam no médico. Mas quantas pessoas você conhecia que passavam com o terapeuta? Talvez até faziam, mas não falavam sobre. Então, nesse caso, foi mais fácil começar por onde a dor já estava clara. E a gente começou com a saúde mental, era só psicólogos. À medida que a gente foi entendendo quais são as dores, qual é a principal dor de uma pessoa que faz terapia? A gente descobriu que a razão pela qual as pessoas desistiam era por conta do preço. É caro fazer terapia de forma contínua, porque é algo que você faz quase toda semana, dependendo das pessoas. E isso nos fez pensar, e se houvesse alguém que também se beneficiasse com o processo terapêutico da pessoa e pudesse pagar ou ajudar a contribuir para essa conta? E foi aí que a gente chegou no B2B. Não era algo novo? Há outros players em indústrias equivalentes, fazendo o mesmo, acho que uma inspiração aí é o Gym Pass, e usando algumas dessas táticas, a gente começou a oferecer o produto para empresas. E daí o produto foi evoluindo. Elas falaram, ah, mas só tem terapeuta mesmo? Só tem psicólogo? Não dá para ter coach? Porque a gente tem aqui desafios de desenvolvimento de carreira, de evolução, sei lá, melhorar a skill de vendas, etc. E a gente começou a ampliar o leque de especialistas dentro da nossa plataforma. Passado um tempo, falaram, ah, mas isso é tudo muito bonito, mas como é que eu vejo se realmente está melhorando ou não está? Se as pessoas estão usando ou não estão? Então, hoje, o nosso melhor produto hoje nem é terapia. É um produto de analytics para RH. Onde a gente, a gente ainda chama behavior analytics, onde a gente ajuda as empresas a entender qual parte da população está mal, qual gravidade, qual risco e o que é que elas, ajuda elas com soluções concretas. Não só, às vezes assim, toma burnout, por exemplo. Burnout é uma doença ocupacional, não é? Hoje, agora, não é uma doença, é algo que tem origem no mercado de trabalho. E o que adianta você dar terapia para uma pessoa se você não corrige o ambiente? Continua igual, né? Então, eu acho que a gente consegue oferecer soluções para os dois lados, não é? Ajuda a indicar, putz, talvez o problema tenha aqui numa liderança específica. Obviamente, sempre levando em consideração a, como eu vou dizer, a privacidade das pessoas. Então, quase todos os analytics que a gente dá e o mercado também opera nesse formato, até por conta do LGPD, é tudo anonimizado. mais ele sabe que um departamento X tem um comportamento diferente do Y. Em regra geral, a gente sabe que as lideranças têm um impacto grande nesses números ou nesses dados. Então, é por aqui que a gente vai trabalhando, executando clientes. Acho que esse talvez tenha sido um dos maiores aprendizados. Eu acho que numa fase inicial da minha experiência enquanto empreendedor, eu era muito arrogante. Arrogante pensar que eu sabia o que é que era o problema. ou por onde a gente tinha que ir. E acho que hoje em dia, o nosso roadmap é drivado pelo nosso cliente. Ponto. Obviamente que existe uma ou outra coisa que a gente aposta, que a gente acredita, mas... Até algumas coisas de infraestrutura, que tem que ser feitas, enfim. Isso. Eu acho que hoje é muito mais a gente segue a dor à oportunidade do que propriamente ter uma visão inovadora que vai revolucionar o mundo. A gente tem crenças, tem uma visão clara, estratégica, mas tenta seguir as oportunidades para chegar lá. Legal. É engraçado, teve um... Deve ter uns seis meses, mais ou menos, eu dou uma aula de Growth no G4. E aí, a aula que eu dou lá é usando dados e análises para encontrar as alavancas de crescimento. e aí, eu falo de algumas análises e tal, e aí uma das análises que... Um grupo de análises que eu falo é um grupo bem do tipo você ir conversar com o cliente, entrevistar, aquele playbook bem basicão ali. E aí eu mostro as perguntas que eu fiz, que eu fiz na época, o tipo de insight que eu tirei, decisão e tal. E aí, teve uma das minhas alunas, nem lembro o nome, mas que me perguntou assim, ah, mas você que fazia as pesquisas? Você conversava com o cliente? Aí eu falei, cara, lógico, não só eu, mas, porra, eu também. E aí, a moral da história ali foi que ela, tipo assim, ficou muito impressionada como eu estava gastando um tempo com aquele negócio, sendo que eu tinha várias coisas para fazer. E o ponto foi assim, cara, mas que adianta eu fazer um tanto de coisa se eu não entendo realmente a dor, se eu não entendo o que está pegando. Porque o jeito que a pessoa explica a dor dela, eu posso falar assim, ah, cara, essa caneta aqui, ela não funciona. Ou posso falar assim, pô, essa caneta é uma merda toda vez que eu escrevo, ela falha, eu não aguento mais, eu quero outra. Pô, dói muito mais uma coisa, né, nela e tal. Então, quando eu acho que você, essa história da arrogância, eu não sei se, eu não sei se todo mundo é pelo mesmo motivo, mas que de fato essa prática que é meio óbvia, ela não é muito feita. E eu lembro, eu te falei, eu fiz um curso à volta quase do Business Model Canvas na minha primeira empresa. Eu aprendi sobre o modelo. E eles falavam, não, vai, você tem que falar com o cliente. Você tem que ir lá e escrever o que é que você aprendeu. E eu lembro que na época eu não fiz. Vou saltar essa parte. Não, eu já sei qual é o problema. Eu tenho esse problema. Então, eu acho que foi um erro. mas tem um outro ponto que eu acho muito interessante. Apesar de ser muito importante falar com o cliente, muitas vezes o cliente fala, aquilo que ele fala é diferente daquilo que ele faz. Então, ao longo do tempo, eu, se eu tiver que escolher, idealmente você consegue fazer os dois, mas eu tento observar o comportamento ao invés de fazer essas questões, como eu te falei há pouco. Muito teste A-B. Então, assim, às vezes você pergunta, você pagaria por isso? Eu pago. Você lança a funcionalidade? Opa, não sei se é bem assim. Então, coisas que eu faço hoje para resolver esse tipo de assunto. Antes de lançar uma funcionalidade, coloca o botão no site. Vê se o cara clica. Assim, clica aqui para ter acesso à funcionalidade X. Smoke test, né? É, daí já pode colocar preço. E vê se eu clico assim, quero ser contactado. Então, a gente começa a validar as hipóteses com dados reais, com interações, obviamente, que tem um fluxo de conversão ainda depois disso para comprar, mas para mim... Indicadores já bem mais fortes. Quando a gente tem volume e quando a gente começa a ter volume, eu acho que é uma forma mais fácil e até mais assertiva de você ter dados, tá? Então, hoje, felizmente, sobretudo com cliente final, a gente pode se dar esse luxo, porque temos quase 2 milhões de acessos mensais no site e no blog, o que nos traz bastante dado para conseguir entender algumas tendências e oportunidades. Massimo. Até esse bloco do... Assim, né? Aí, óbvio, que eu resumi uma aula de duas horas em 30 segundos, né? Mas a graça era exatamente isso. É você... Você observa várias coisas, inclusive, que é... Pô, a pessoa chegou até aqui e parou. Pô, não, deixa eu tentar entender o porquê, o que que impediu ela de continuar. E aí, deixa eu testar o que que faria, o que que motivaria ela a continuar. Então, de todo jeito, acho que a lógica de você entender ali o que que trava, o que que motiva, o que medo, que medo que ela tem, o que que impede. Eu falo que tem duas grandes coisas para descobrir, que são os medos e as motivações, que é o que que impede as pessoas e o que que as motiva a fazer alguma coisa, né? Boa. E aí, a gente entra num momento do mundo muito complicado em 2020 e que, cara, se antes a gente tinha uma dificuldade de falar sobre o tema de saúde mental, talvez o segundo tema, tirando a própria Covid, que mais se falou foi exatamente saúde mental, uma vez que mudou muita coisa, muito rápido e tal. óbvio que é muito ruim falar como que foi bom para vocês a pandemia, acho que não é essa parada, né? Mas, assim, o que que surge de oportunidade para vocês e, principalmente, o que que vocês têm que se adaptar no meio desse caminho? Porque, apesar de ser, obviamente, boas oportunidades, certamente vocês não estavam esperando por isso e coisas tiveram que acontecer dentro da empresa, né? Sim, sem dúvida. eu acho que a primeira coisa que, sei lá, aconteceu aqui foi que as pessoas começaram a falar de saúde mental, tá? E isso ajudou muito o Zen Club. Dois meses depois de ser lançado, todo mundo estava fazendo lives, etc., a gente foi procurado por todo mundo. Todo mundo. Em marcas querendo oferecer terapia, a gente chegou a fazer uma campanha de terapia por um real, realmente porque, cara, as pessoas estavam surtando. Imagina, você está acostumado, para mais o brasileiro que gosta de estar na rua, interagir e do nada você não pode sair de casa. As pessoas realmente começaram a ficar mais introspectivas e pensar, talvez eu precise lidar com esse assunto. Cara, e o impacto foi gigantesco em todos os aspectos. Em termos de abertura de portas, então, empresas ou entidades que antes achavam que não era para eles, começaram a ver internamente alguns problemas. Cara, como é que eu lido com isso? As pessoas estão com ansiedade, as pessoas não querem trabalhar. A própria forma como as pessoas trabalham mudou. As pessoas ficaram em casa, ainda hoje. Eu diria que a gente, a pandemia fez a gente andar 5 a 10 anos mais rápido, porque era uma tendência o home office, era uma tendência as pessoas cuidarem da sua mente, mas ela acelerou. Essa velocidade. Exatamente. Então, eu lembro que teve um marco interno, eu não lembro a nossa faturação na época, mas, sei lá, 500 mil por mês, 500 mil reais. E, dois ou três meses depois da pandemia, o diretor de marketing mandou para a minha casa um pedaço de milho, assim, aí está, esse é o primeiro milhão, que a gente bateu um milhão naquele mês. Dois, três meses depois de começar a pandemia. Foi um crescimento muito rápido. Acho que, como empreendedor, a gente é sempre muito ambicioso, sempre, o nosso BP sempre é ambicioso, não é? existe o BP que a gente se compromete com o fundo e tudo mais, mas a gente tem sempre uma ambição a mais. Eu acho que esse ano foi a única vez que a gente conseguiu ultrapassar a nossa própria ambição e, obviamente, que o mercado ajudou nesse sentido, tá? Então, cara, fez a gente ter que contratar mais do que a gente esperava, mas com isso também vieram as dores de crescimento. Questões culturais, a gente precisou contratar muito rápido, acabou perdendo um pouco de filtro na contratação, criou alguns conflitos internos de cultura, por outro lado, quando você está crescendo, meio que tudo é minimizado, né? E você acaba vendo talvez um ano depois as consequências. Mas, de uma forma geral, foi para um negócio muito positivo e eu acho para a sociedade como um todo, porque, hoje em dia, eu acho que as pessoas não têm mais tanta vergonha de falar sobre, cara, estou ansioso, tanto é que burnout foi reconhecido só esse ano como doença no lugar do trabalho, não sei se isso é a terminologia certa, acho que não é bem assim, mas, antes era estresse e não podia associar ao trabalho, tá? Então, acho que hoje em dia a gente evoluiu muito e as empresas entendem a necessidade. Acho que existe um dado no mercado, acho que só o ano passado, tá? Nos Estados Unidos, a gente viu sete empresas de saúde mental virarem unicórnios. Sete. Empresas que há cinco anos provavelmente não existiam. Sim. A expectativa é que no Brasil possa acontecer o mesmo em breve também. Em breve, boa. Dentro disso, você falou da Jim Pes ali, eu até tenho uma relação boa com eles e a Jim Pes conseguiu um negócio no mercado que foi meio que quase se tornar um benefício obrigatório para as empresas. A empresa hoje, mais o nosso mundo mais moderno e tal, que não tem Jim Pes, é tipo assim, pô, como assim, você não tem esse benefício. Aconteceu também de, talvez nesse período, talvez agora também, de alguma solução de saúde mental, talvez não necessariamente a própria Zen Club, talvez a empresa em si ela nem acreditava tanto, mas ela viu que todo mundo, sei lá, os concorrentes ou o mercado em volta estava fazendo e ela meio que, cara, tá, vou entender que é quase obrigatório. Você sentiu isso acontecendo? Cara, acho que ainda não, mas eu acho que está para acontecer. inclusive nessa época da pandemia o Jim Pes viu essa oportunidade e fez uma parceria com a gente distribuindo o nosso produto porque as empresas estavam pedindo. Eu diria que é uma tendência, ainda para mais aquelas empresas que se preocupam mais com ESG, que é sustentabilidade e os objetivos de sustentabilidade que a gente tem propostos para os próximos anos, a gente tem uma ambição, tá, a gente já tem um produto, inclusive, a gente tem um selo, o Zen Club, que de certa forma é um selo que qualifica as empresas no que diz respeito à saúde mental. Não necessariamente ela tem que usar o nosso produto, mas obviamente que é um catalisador. A gente consegue mensurar sobretudo a adesão ao benefício ou ao produto e o engajamento, tá, e com esses critérios a gente acredita que também pode se diferenciar e gostaria de ser um critério para você ter um selo ESG ou, sei lá, para estar listado na bolsa, hoje você tem que cumprir certos requisitos financeiros, né, em breve você, e já existe, tem certos requisitos trabalhistas também, porque não também boas práticas de cuidar dos trabalhadores, tá, eu sei que existem algumas coisas em curso nesse sentido e quem sabe o Zen Club, não necessariamente o Zen Club, mas algumas das coisas que a gente oferece no mercado acabem por se tornar obrigatórias ou pelo menos essenciais. Eu acho que os líderes mais descolados já estão entendendo isso e querem cuidar do bem-estar da sua população. No final do dia, o que é que é uma empresa que não mais do que o conjunto das pessoas que trabalham lá dentro? Eu até estava vendo o site de vocês mesmo, acho que hoje de manhã, e eu achei bem interessante ali, porque se eu não me engano o pitch principal de vocês é exatamente a relação do cuidado da saúde mental com produtividade e dinheiro, né, então, talvez a empresa assim, beleza, você não se importa tanto assim com o seu funcionário, cara, mas tá bom, ainda assim, se você está preocupado, né, com produtividade, com desempenho e tal, esse aqui é um tipo de um cuidado necessário para esse negócio que você quer, né. Sim, e hoje em dia, para você ter ideia, como é que é o nosso argumento de vendas? Não é cuide dos seus colaboradores, obviamente que também é, mas as empresas precisam de algo mais, não é? Como é que eu comprovo que o meu produto efetivamente ajuda, não é? E a gente hoje faz muitos estudos com os nossos clientes, então a gente tenta cruzar dados que eles têm, então a gente tem dados hoje que, por exemplo, isso são dados agregados de todos os clientes, tá? A gente sabe que usuários que aderem ao Zen Club dentro de uma empresa têm 20% menos chance de turnover do que usuários que não fazem. Isso é média. Dependendo do nível de engajamento com o benefício, chega a 50%. Então assim, turnover é um custo altíssimo para as empresas, não é? E tem o outro lado da moeda, afastamento. O custo do afastamento. O custo da perca de produtividade, de presenteísmo que hoje em dia, sei lá, na verdade é o presenteísmo, o custo de você estar lá e não fazer nada, não produzir. Ou seja... É pior ainda, não é? Porque você não... Exato. Você está contando com aquela pessoa e ela não está entregando. O presenteísmo é tipo o inverso da produtividade, né? Você está lá, mas não está produzindo. E ainda para mais, agora com o Home Office fica cada vez mais difícil de mensurar isso. A gente, felizmente, começa a ter os primeiros resultados nesse sentido, tá? A gente tem estudos que a gente faz, grupo de controle, que usa Zen Club, o grupo que não usa Zen Club e os resultados são bem animadores. Que massa. Então, acho que saúde mental e o nosso negócio começa a se vender não apenas porque a gente está fazendo bem para as pessoas, para os colaboradores e para a sociedade, mas porque tem um ROI associado. Sim, sim. As empresas investem e tem um retorno financeiro ou de produtividade. E a gente não precisa ter muita demagogia também, né? Assim, pô, se é um negócio que é importante para a empresa, a empresa tem trocentas oportunidades agora, até porque o RH está sendo bombardeado com a quantidade imensa de oportunidades ali, ela vai olhar as coisas que ela vê, ou um ROI ou pelo menos uma perspectiva de ROI mais imediato. Mas é um dado do mercado, tá? Assim, só para você ter ideia, o uso de terapia do plano de saúde, dos planos de saúde, cresce em média 22% ao ano nos últimos cinco anos. Claro. Isso é mais do que qualquer outra especialidade. Então, sim, algo que, por exemplo, para um plano de saúde há, sei lá, cinco anos representava talvez 1% dos custos associados, talvez até menos, não sei, hoje começa a incomodar. Não é? Então, obviamente que hoje a gente não opera com plano de saúde, mas é um indicador de que a sociedade está cada vez mais preparada para esse tipo de serviço, está cada vez mais necessitando e deixa eu te fazer uma pergunta, sabe? Você já uma vez teve que usar o plano de saúde e se você teve, como que você encontra um especialista? Qualquer aplicativo hoje não te dá mais do que localização geográfica para achar um especialista. Exatamente. E se você tem um problema no ombro, não quer ir num ortopedista que é especialista no joelho. Sim, claro. Não é? Então, ou, enfim, ainda para mais a gente está falando aqui às vezes desse que seja um ortopedista para você estar bom. No caso de terapia é preciso conexão, química, empatia e é difícil de encontrar. Então, a gente acaba criando ferramentas que ajudam também nesse sentido. Essa ia ser a minha próxima pergunta, na verdade, porque eu também, até a gente se conheceu nesse contexto meu lá na Singoo e no Marketplace também e uma regra de ouro no Marketplace de modo geral é quem ganha o supply, ganha o jogo quem ganha o supply. Se eu consigo ter o melhor supply comigo, a chance de eu prosperar é muito maior. E especialmente eu acho que nesse contexto do terapeuta ou da categoria como um todo, não basta ser bom. Então, a minha pergunta é exatamente assim, o que existe hoje no grau de detalhe que você ficar confortável? O que existe hoje para você dar um check de qualidade no profissional que está entrando e o match? Porque não adianta ter o cara, você já falou, não adianta ter o cara bom sem uma especialidade diferente, um comportamento diferente, enfim. Ah, e detalhe, o usuário não faz a porra da menor ideia o que é TCC, o que é ou as abordagens e enfim. Legal. Cara, a gente se preocupa bastante, então, ao passo que alguns concorrentes hoje operam como marketplace aberto, a gente opera com marketplace fechado. Então, assim, hoje, para você estar na nossa rede, você tem que pagar. Isso é um dos critérios. A gente quer pessoas que sejam sérias, não estejam só querendo ver se funciona. porque é um investimento parte a parte, não é? A pessoa tem que estar comprada com o produto, com a tese, para poder fornecer um bom serviço. Então, imagina você chama o Uber e o cara nunca vai ou chega atrasado ou tem o carro sujo. Então, achar, alinhar incentivos é algo que é importante. mas todo o processo começa com uma análise curricular, a gente tem entrevista, tem ferramentas num processo pré-seletivo onde a gente já valida alguns pontos porque, assim, tem muito picareta no mercado, e a gente, no caso de terapeutas, tem que validar se o CRP está ativo, a experiência e tudo mais. Então, temos um processo bem rigoroso de admissão, mas no final do dia, quem valida é o nosso cliente. É uma seleção natural. É uma seleção natural. O nosso algoritmo leva em consideração hoje critérios como avaliações, obviamente, volume e qualidade, recência dessas avaliações porque, às vezes, as pessoas se descuidam, começa bem e depois descuida. Provavelmente, uma retenção também. Recorrência, que é a retenção porque, no final do dia, ninguém vai ficar curado em uma sessão. Então, se você não tem capacidade de reter o cliente é porque talvez o match não foi bom. Então, a qualidade dos dados que a gente coleta do profissional também é muito importante porque, depois, no matchmaking, não adianta só um lado. Às vezes, é um profissional muito bom, mas se o cara tem uma caixa de ansiedade e eu sou especialista em relacionamentos, talvez não vá funcionar. Não adianta eu ser bom. Então, disponibilidade é uma coisa que a gente leva em consideração na medida em que regra geral as pessoas procuram com urgência ou com... 50% dos nossos atendimentos são feitos nas primeiras 24 horas após o cadastro. Assim que a pessoa está já num grau de urgência grande, né? É. Você está procurando um médico para alguma coisa, se regra geral quer no curto espaço de tempo, não é? E acho que a gente consegue... Esse até é um critério interessante. Hoje, a gente com certeza, se a gente for abrir agora o aplicativo, vai ter gente online para te atender. a gente também conseguiu criar um tamanho de supply, às vezes não é só a qualidade, às vezes também precisa de volume, né? Porque é isso, não adianta ter o Uber, se você chama ele, ele não vem, só vem amanhã, né? Exato. Vai ter só consultas daqui a um mês, né? Ontem no jogo Brasil, fiquei quase duas horas para conseguir chamar o Uber, ou seja, supply complicado. É, mas essa é uma bucha complicada. Exato. Boa. Vamos para o nosso último bloco aqui. Eu acho que, antes também, eu não lembro a frase exatamente que você me falou, eu ia anotar, eu só anotei uma keyword aqui para não esquecer. Bora. E aí eu acho que você não precisa falar muito da estratégia, da Zen Club e tal, mas uma coisa que você estava me contando era um pouco do caminho que vocês estavam indo, era um caminho tipo, cara, tem coisa que é chata, tem coisa que é, mas que, beleza, tem que pegar e talvez tenha grandes oportunidades. Eu não lembro, você falou que tem grandes oportunidades no básico, no chato, não lembro a frase exatamente que você usou, mas ela já me marcou e eu queria que a gente pensasse os últimos minutinhos aqui nela. Boa. Eu não sei se foi mais ou menos isso, mas eu acho que as grandes oportunidades são as coisas mais chatas. É, eu acho que é essa aí. É por aqui, né? E é algo que eu comecei observando em outras empresas, regra geral são empresas que crescem muito rápido e se tornam não necessariamente billion dollar companies, mas que tem uma ascensão muito rápida e quando você olha para o que eles fazem, é sério, você ficou rico com isso. tem vários exemplos, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, de empresas que foram resolver problemas que ninguém quis resolver, porque são chatos, são complexos, não necessariamente complexos do ponto de vista técnico, mas complexos em termos de processo, ou às vezes é só conectar duas pontas que não se falavam até aqui. E as não é sexy, né? Não tem nada de disruptivo no negócio. Mas normalmente todos eles têm uma coisa em comum, tem muito dinheiro envolvido nesse processo. Então, você olha para as indústrias mais chatas, é onde dá mais dinheiro e você vê private equity, onde é que eles gastam dinheiro? Em coisas complexas, a regra geral. E só cada vez as startups atentas a esse fenômeno e ao invés de tentarem resolver um problema muito grande, começam por algo muito específico, entrando novamente no foco, no nicho e no problema muito concreto. E eu acho que a trajetória Zen Club tem vindo um pouco nessa linha. Não é apenas resolver um problema complexo, mas também assim, onde é que é meio que follow the money? Onde é que está? E uma das constatações, sem falar grandes coisas aqui de estratégia, que a gente viu é e custou fazer isso, acho que os nossos investidores têm um papel importante de abrir os olhos para a gente. apesar de não ser sexy, não deve haver nenhuma empresa hoje no mercado de saúde, querendo ou não, a gente acaba lidando com saúde, que consiga operar sem entrar de alguma forma nas seguradoras. Sim, que são gigantescas. o dinheiro vem de lá, não é? Então, eu acho que temos concorrentes indo nessa direção, acho que alguns vão por oferecer o produto mais barato, em volume, ganhar volume, a gente tem estratégias ligeiramente diferentes, mas eu acho que há muito problema complexo para resolver e saúde mental não é exceção. Sim, é talvez as coisas mais complexas. Por quê? Se hoje tem um problema no joelho, existem mil técnicas para resolver, para fazer cirurgia no joelho, já é algo que se trabalha há muito tempo. hoje, dificilmente existem protocolos de atendimento de saúde mental nas organizações, nas empresas, nos hospitais, nos planos de saúde e acho que é um problema bem complexo de se resolver, você precisa ser especialista e eu acredito que há aí uma oportunidade bem interessante para a gente. Boa. Para a gente terminar aqui, José, muito massa o papo, aliás, antes de eu te fazer a última pergunta, deixa eu avisar as pessoas aqui, a gente sempre deixa uma pergunta extra que fica dentro da nossa comunidade do GLA, então tem link aqui na descrição, não vou nem falar qualquer pergunta porque nós não combinamos ainda qual vai ser a pergunta extra, mas vamos lá. A gente sempre termina aqui perguntando três indicações de conteúdo de um modo geral e aí pode ser livro, curso, pode ser gente para seguir, mas enfim, três recomendações que você dá que foram importantes para você na sua trajetória e tanto às vezes profissional quanto até pessoal também, mas que te ajudaram a criar um produto, se tornar um empreendedor melhor, além de fazer terapia, que eu acho que já é uma ótima dica aqui. Já roubou minha primeira. cara, mas reforçando esse ponto, talvez seria a primeira, acho que todos nós podemos descobrir mais sobre nós mesmos e eu lembro uma vez em papéis inversos, eu tive a oportunidade de entrevistar o Murilo Gant, não sei se você conhece, e ele deixou uma frase que ficou na minha cabeça que é todo ser humano precisa de outro ser humano para ser o melhor ser humano. Seja família, seja mentor, seja o que for, você precisa se rodear de pessoas que podem ajudar você a evoluir. então procurar essa mentoria, seja na terapia, seja no mentor, num coach, acho que foi muito valioso, então não só dentro do Zen Club, já procurei, já tive coaches fora do Zen Club que me ajudaram muito nessa progressão, então às vezes dizem que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, então você tem que procurar conviver com pessoas equivalentes ou próximas daquilo que você ambiciona ser. então talvez seja desvirtuando aqui não só na terapia, mas procure se está perto de pessoas com quem você se identifica, tá? É a mesma coisa, é muito legal família e tudo mais, mas assim, se você tem, quer ser empresário ou quer ser qualquer outra coisa e você fica ouvindo conselhos do seu pai e da sua mãe que não tem experiência nesse negócio e eventualmente ficam te segurando, talvez não é ali que você tenha que procurar escutar, talvez você tenha que escutar as coisas que você valoriza neles e que você acredita que eles têm de diferencial em relação a regraça. Não precisa desabrigar, não precisa cortar relações. sem dúvida, não, é que é isso. Esse é o primeiro. No contexto aqui de growth, eu acho que teve um evento, livro, barra, pessoa que eu gostei muito de conhecer e acho que mudou, assim, aprendi muito e continuo a aprender que talvez não seja tão conhecido aqui no Brasil que é Russell Branson. Ah, sim, do... ClickFunnels. Do QuickFunnels, eu tenho o livro dele ali atrás. O cara... Do Traffic Secrets, começa como .com secret. Sim, não, esse não é o primeiro. Ou é? Eu tenho o Traffic Secrets, tenho o .com secrets, tenho o Expert Secrets. Acho que o .com é o primeiro. .com primeiro, acho que o Expert é o segundo. Cara, eu acabei na conferência dele por conta disso. Então, assim, eu experimentei o Value Leather completo. Acho que um dos maiores aprendizados que eu tive aqui em Growth é, cara, começa pequeno e vai dando sempre alguma coisa. É sua responsabilidade fazer o cliente comprar mais. Então, sabe, eu comecei, o cara me oferecendo um livro. Eu acho que ele tem essa coisa que você paga um dólar pelo shipping. É, é isso mesmo. Você recebe um livro físico, assim, caraca, estou em vantagem. Tem que ter em algum lugar ali, eu acho que está até ali embaixo. Daí comprei o outro livro. É, exatamente. Comprei o outro livro e daí, cara, comecei a ver os vídeos na internet. E no processo, na verdade, do checkout do livro, ele já te oferece, ah, mas você também não quer ver um vídeo de não sei o que, tem um software banco lá. Na época, eu não comprei logo. Mas, cara, já gastei muito dinheiro lá. Cara, eu fui na conferência lá deles, não sei onde é que foi, foi dos Estados Unidos, Click Finance Live em 2019. Cara, eu fiz o programa Master do Acompanhamento de Deus, paguei 30 mil dólares, eu acho, na época. Fiquei, sim, viciado e foi muito bom. Tá? O Conecta é com o primeiro ponto, né? Você está perto de pessoas que você admira de alguma forma. Mas, cara, esse cara é muito legal. Tem outras pessoas que acabei conhecendo no mercado. E... Cara, de growth, assim... Pode até ser de outras coisas também, como empreendedor, ou... Eu já botei o Russell aqui. É, até um comentário extra. Uma coisa que eu gosto muito do Russell é... É... De ele ensinar como você empacotar as coisas para vender, né? Seja o nicho, a mensagem, a dor. E aí ele tem as formuletas dele lá, que eu acho bem... Bem prático. Parece mais fácil quando você só está vendo o exemplo. Na hora de botar em prática é mais complexo, óbvio, mas eu acho que é bem massa. Sim. É claro, nesse tipo de evento você tem acesso a uma mentoria incrível e outros empreendedores. É o network, né? E talvez... Vai ser meio que... Mais do mesmo, mas é... Se conecta com pessoas que já fizeram ou estão fazendo o que você está fazendo. Porque, cara, empreender é solitário muitas vezes. É complexo, é difícil. Eu acho que hoje a gente está numa posição já mais privilegiada. Mas, cara, quando você me conheceu, teve época onde eu tinha que levar a marmita para o escritório. E talvez já era uma startup com algum nome, mas que você passa alguns perrengues. E ter uma boa rede de apoio a outros empreendedores, mentores, ajuda muito, tá? Então, talvez tenha sido algo... Essa eu trago desde sempre, tá? Eu lembro quando eu cheguei no Brasil eu não conheci ninguém. Apesar de eu ter feito o último ano da faculdade no Brasil, foi lá em Floripa em 2006. Boa. Eu tinha um hábito aqui no Brasil de chamar pessoas para tomar o café da manhã. A cada 15 dias, randomicamente, eu ia no LinkedIn. Então, eu não lembro qual foi, não lembro direito o contexto. Talvez eu te conheça nesse formato. Porque eu não lembro o contexto exatamente, mas a gente foi exatamente tomar uma cerveja, um café, alguma coisa ali no... ali em Pinheiros, né? Eu tinha esse hábito. Porque, cara, eu quero aprender sobre algo, quem é que tem aqui no mercado que sabe sobre esse assunto? Acho que na época eu queria contratar alguém na área de Growth ou Performance Marketing ou algo assim. assim, cara, vamos trocar uma ideia. Quem que você conhece? Então, é isso. Assim, você não vai saber tudo. Mas tem pessoas aí que já passaram por aquilo que você vai passar. Então, você vai surpreender como as pessoas, você foi na época, eu acho, abertas para te receber e compartilhar um pouco daquilo que elas já tiveram que passar. Sabe que eu tenho uma política muito similar aí. Eu acho que aí durante muito tempo eu fui a pessoa quem mais pedia os almoços e tal. E aí, hoje acaba vindo, né? Muitos pedidos, seja de alunos, colegas, outros empreendedores e tal. E eu tento, assim, hoje eu não tenho agenda bloqueada para isso, mas absolutamente toda semana eu sento com alguém para conversar alguma coisa. Seja para ajudar, seja para conversar, seja para pedir ajuda, tanto faz. Mas virou também um dos hábitos ali que quando você faz isso talvez uma vez, talvez nem para você, nem para ela seja uma grande transformação. Só que depois de você fazer isso cem vezes, cara, você conheceu muita gente, você ajudou muita gente, você foi ajudado por muita gente e aí isso aí vira um negócio muito desproporcional mesmo. E estamos aqui hoje graças a aquele momento. E deixa eu te dar talvez o último ponto, esse é um bônus, que é o quarto, talvez o mais interessante até para a disciplina de growth, que é a importância do dado ou do efeito composto. Eu acho que muitas vezes a gente ignora ou menospreza a importância de pequenos achievements ou pequenas conquistas ou de pequenas melhorias. ou pequenas interações. E aquilo que você falou, talvez isoladas elas signifiquem pouco. Mas o composto dessas coisas ao longo do tempo faz com que a gente evolua muito mais rápido. E isso é muito interessante porque ainda hoje no Zen Club a gente começa, tem que treinar as pessoas muito à volta, teste A, B, etc. e cada vez que eu vou começar a trabalhar com as pessoas, as pessoas falam assim, não, esse teste vai dar 20% de incremento. Cara, 20% é difícil. Eu entendo que às vezes acontece, mas é exceção, não é regra. As pessoas ficam triste, dizem, ah, só deu 2%, 3%. Cara, agora imagina que você faz um teste toda semana. Quanto é que é o efeito composto disso no final do ano? Se você conseguisse manter esse ritmo, no final do ano, a gente estava muito acima daquilo que a gente se planejou fazer. então eu acho que as pessoas entenderem esse efeito do composto onde, na verdade, essa cultura de growth, digamos assim, eu acredito muito na questão de experimentação contínua, tá? E o efeito composto desses resultados. Às vezes não é um resultado que você queria, mas é um aprendizado para o próximo. Boa. Eu acho que essa pode ser o nosso tema da pergunta extra ali, porque acho que falar de experimento vai ser legal. Boa. Cara, animal, papo, que bom que você mandou mensagem alguns anos atrás, que bom que eu topei, que bom que a gente está aqui de novo. Valeu demais. Obrigado. Valeu, obrigado, Léo. Valeu, galera, valeu. Falou. Zé, a gente terminou o episódio principal falando até dos efeitos compostos e como que os experimentos, quando você faz isso de uma forma consistente, gera um efeito grande e até você falou mesmo que na própria da Fit também foi um negócio que você fazia bastante. Hoje, como que é assim, tanto um pouco da cultura de experimento quanto na prática, como que isso roda lá na Zen Club? Boa. Cara, ainda não está no formato ideal. A gente, curiosamente, contratou a primeira pessoa de growth oficialmente esse trimestre. então é uma coisa que começou rodando faz pouco tempo do jeito que a gente imagina e deixa de começar com algo que a gente fez que não deu certo. até a próxima. Tchau. 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 Tchau.